Senhor meus irmãos, vou ser a leitura bem pequena, salmo 125, tem que se acompanhar, fico feliz de ver você aqui na igreja, meu amigo, tá bom? Vem mais vezes, tá bom? A palavra diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra forte, né, meus irmãos? Eu quero rapidamente contar, eu não sou muito de falar do meu serviço não, mas quero contar uma coisa aqui para vocês que vai servir, eu acho que para cada um que está aqui nesta noite. O colega meu do serviço, o colega meu do serviço, não vou falar nenhum dos dois, um, mas ia ser dos dois, pé esquerdo no chão, foi nem com direito não. E reclamando da vida dele, reclamando que as coisas é tão difícil, que as vezes a gente vai colocar alguns sonhos, né, na nossa vida e as coisas não dão certo, vai devagar, vai parando. E aí ele falando para mim que está construindo, já tem quase sete anos e as coisas vai bem devagar. E eu peguei e falei para ele, falei, você sabe a vida do fulano que trabalha com nós? Não falando mal, compara mais ou menos a vida dele, as vezes ele trabalha no vermelho, as vezes ele pega e as vezes comenta alguma coisa com a gente, tal, aí eu peguei e falei para ele, compara a sua vida com a dele, será que a sua não está melhor com a dele, não? E ele não reclama, as vezes ele comenta, tal, mas ele não reclama, ele está seguindo. As vezes a gente reclama demais, irmão, da nossa vida. Quem é que agradece a Deus quando está em lutas? É meio difícil, complicado, mas agradece, as vezes as coisas não dão certo para você, porque as vezes você reclama demais, muito mesmo, reclama muito. Então, as vezes eu reclamo pelo serviço, mas tem pessoa que as vezes nem serviço tem, e aí? As vezes está faltando mantimento em casa, as vezes você reclama daquele mantimento, tem pessoa que as vezes nem aquilo tem, nem um teto tem, as vezes você reclama de pagar o seu aluguel, e tem pessoas que moram na rua. Então, meus irmãos, agradece, as vezes as coisas não dão certo na sua vida, porque você não agradece a Deus pelo que você tem. Isso eu queria falar para a igreja nesta noite. Amém? Eu agradeço pela vida e pela comunidade. Glória a Deus!